Esses anos 90, vocês eram disputados pelos programas, né? Era uma loucura absurda, né? Mas a gente começou de 90... Fim de 90, né? É, 99... Na TV. É, 99 a 2000. Mas a gente, eu comecei... Os programas queriam vocês, vocês ficavam meio que rodando, né? Nos programas de TV. Um dia que uma pessoa chegou e falou assim, cara, vocês entram, a audiência cai. E todo o programa que nós íamos, a audiência sempre crescia. Sempre, cara, aumentava assim, coisa estúpida. Três, quatro, seis pontos de audiência aumentava. Pra ser nossa, era direto. De dois mil pra cá. Aí teve um dia que o Raul Gil virou e falou assim, eu vou começar a medir quanto vocês dão de audiência. Cara, ele mandava pra nós o papel. Ele pintava e dava. E era minuto a minuto, nessa audiência... Ó, vocês entraram onze e quinze da noite. Tava com seis. Vocês levaram pra doze. Caralho. Levaram pra doze. A hora que o João Kleber pegou, caiu. Vocês são fodas. Aí sabe o que ele começou a fazer, o João Kleber? Esperto pra caralho. Toda vez que a gente entrava, ele tava junto. Pra dizer que era ele. É, óbvio, né? Óbvio. Mas tem pessoas que são assim, você não muda a essência delas. É, sim. Que são assim, é de... Meu, vou te derrubar de um jeito e de outro, mas... Não adianta, não derruma. Aí, olha só como as coisas são. Nós recebemos um convite, com seis meses de casa, pra participar do programa da Eliana. Aí nós chamamos a Eliana. Aí a Eliana falou pra nós assim, nossa, eu não conheci o trabalho de vocês. Vocês são da onde? Eu falei, nós estamos no programa na RedeTV. É, te vi na TV lá. Estavam. Cara, na mesma semana a gente foi pra Record. Caralho. Mesmo porque o nosso contrato também já tava vencendo e a gente falava o Rogério Galo. Mas ninguém precisa saber. Vocês estavam só mexendo no umbrinho aqui. É, ó, pra ver qual é a galera. Não era a intenção, nunca foi. Igual quando a gente foi trabalhar na praça. A gente entrou... Eu nunca tive a intenção de ir pra outro programa. Nós estávamos no... Fomos convidados pra apresentar o Teleton. Quem tava no Teleton na hora apresentando? Uma meia da manhã. Marcelo de Nóbrega. O Marcelo viu a gente. O Marcelo ficou louco. Ele falou, cara, quem são vocês? Onde vocês estão? Nós somos com a Eliana. Não, vocês vão vir pra abraço. Vamos falar com o meu pai. E o Marcelo tem um olho foda, né? Vamos falar o que for. Meu bicho tem um olho naquela. Ele bate o olho. Fala assim, ó. Vai dar bom. Vai dar bom na TV. Eu gosto muito do Marcelo. Eu sempre... As pessoas que me perguntam falam... Ô, Marcelo, meu. O Marcelo é um cara super profissional. Eu exalto o trabalho dele. Apesar dele não aparecer. Eu exalto muito o trabalho dele. E ele é um... Só aparece na risada. É. Não, ele vai infartar qualquer dia. É uma risada maravilhosa. Com a minha pessoa, ele sempre foi muito respeitoso. É, mesmo. Eu nunca o maltratei. Nunca o ofendi. Então, assim, eu respeito muito isso. E ele é um cara maravilhoso. Que Deus abençoe ele. Todo mundo fala muito bem dele, cara. De verdade. Todo mundo que tem contato. Eu tô falando assim. O pai, então... Se tu me falar algumas pessoas que... Meu, eu falo um monte. Mas o Marcelo, o cara, é um cara super bem. O pai, então... O Carlos Alberto é... Também é uma pessoa muito... É, os meninos estiveram muito perto do Marcelo um tempo atrás. Eles eram... Eu fiz workshop com ele. Muita gente boa. Os caras, assim... Todo mundo que eu conheço, que tá próximo, de alguma forma, é só falar bem do cara. E, assim... E, assim... São poucas pessoas que a gente ouve no nosso meio... É. Que todo mundo fala bem, sabe? Fala assim, ah, não, pô, gente fina, gente fina. Provavelmente a gente ouve mais mal. De vocês, eu só ouço Coisa Boa o tempo todo. Que bom. Que bom. Entendeu? Que bom. Mas se tu procurar um pouquinho mais, tem gente que achar mal. Ouço Coisa Boa, mas... Coisa Boa, mas... O Enor fica puto. Isso, você falou. Seu Enor, tu tá puto, mas todo mundo fala bem de você demais. É um negócio que, assim... Todo mundo... Quem veio aqui já falou de você, falou bem. Então, acho muito da hora. E é pouca gente, cara. Pouca gente no nosso meio. Que é meio que... Ninguém desgosta. Todo mundo... Porque, querendo ou não, é um meio que a galera fala mal dos outros, né? Muito. Um cara que nasce também era o Márcio. Querido por todo mundo. O Márcio Ibeiro, maravilhoso. Falecido. Eu, porra... Parte do que eu tenho de humor, do meu jeito e tal... Do x-tudo. É do Márcio Ibeiro, cara. O Márcio trabalha... Queria muito ter conhecido ele, cara. De verdade, assim... Não, o Márcio eu trabalhei com ele na escolinha da Band, pô. Ele era o aluno lá também. Ele era o taxista. O Márcio era uma pessoa... Outra pessoa diferente. É diferente da curva, velho. Ele era maravilhoso. Só as lembranças que eu tenho dele... São só coisas boas. Tem... Ó, na escolinha que eu trabalhei... Muitas pessoas profissionais, muito bom. Como tem também caras que... Pai, meu... Não vale nenhum real. Mas é o seguinte... O Márcio era totalmente diferente da curva. Maravilhoso. Pessoa maravilhosa. Foi muito louco aqui. Foi um dos primeiros shows... O primeiro show que eu fiz no Beverly Hills, ali em Moema. Era o maior sonho fazer lá, porque eu tinha assistido muito show lá e tal. Deve ter um, sei lá, sexto show da minha vida, sétimo, assim e tal. Estava mó nervoso, mó preocupado. E eu, pô, sou apaixonado no Márcio Ribeiro, tá ligado? Sou enlouquecido nele. E meus amigos zoavam antes que o Sem Barba apareça com ele. Ele é gordo. Sem Barba é o Márcio Ribeiro, né? Gordo com Barba é o Cesar Menotti. A gente sabe que já existe essa... Esse estereótipo. E aí eu fui sentar... Sentei na mesa dos comediantes pra esperar a minha hora, né? Aí as mesas do Beverly... Acho que ainda tem o desenho. Ah, tem. Isso, isso. Eu sentei na mesa do Márcio Ribeiro, velho. Sem ver. Eu sentei. Aí eu tô esperando assim e tal. Aí eu fui ver... Eu falei, o livro não é possível, cara. Aí o Márcio Ribeiro olhando pra minha cara. Assim, sabe? Tipo, ele pro meu lado, assim. É muito foda, cara. A melhor coisa é tu ver... As pessoas que você via na televisão, como eu assisti muitos profissionais. E eu poder trabalhar com eles. Pô, em conversa com o Magal... Eu falei pro Magal... Magal, eu te imitava, meu. E agora eu tô contigo aqui. Você é meu professor, velho. Então, assim, imagina, cara. É uma magia enorme. Então, assim, eu sempre admirei. E ele é um cara maravilhoso, o Magal, velho. Quando acabar aqui. Super 10. Cara, é muito foda, cara. De verdade, isso é muito massa. E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado. Foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí. Pode seguir no vídeo. Se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora, tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara. Aproveita. E aí, cara.